E aí gente, no vídeo de hoje estamos aqui no evento do Tik Tok, o Tik Tok é a War, a War, não sei o que falar, mas estamos aqui já, inclusive a Luarinha tá fazendo uma bela de uma foto ali, bem engada, e a Luara vai apresentar e ninguém tira uma foto minha, beijo, enfim gente, a Lu vai apresentar um prêmio, não sei do que, eu só sei que ela tava decorando a frase lá, e a gente vai ficar só vendo, e eu vou filmar pra vocês, gente, tá muito bonito aqui, tem o tapete vermelho, tipo, tá muito bonito essa entrada, aí tem vários fundos, ó, tem esse daqui, que inclusive eu vou botar na capa, aí tem aquele ali que não abriu ainda, tá terminando alguma coisa ali, eu arrotei, ah, então esse aqui, ó, vou mostrar esse de perto, sério, muito bonito, esse aqui eu já gravei no Tik Tok, já tirei foto, meu, que demais, cara, eu queria ter um bagulho desse na minha casa, velho, Não, isso daqui, olhando de longe, parece um espelho, mas não, é uma passagem pra Nárnia, oh yeah, sério, muito legal, velho, muito legal, mano, eu tava gravando stories, e o Pekalip apareceu, velho, sabe, pecadas, edição, mano, eu sou muito fodeiro, velho, muito bravo, velho, ele apareceu do nada, mano, que da hora, fiquei mó feliz, Que doideira Gente, tá mais cheio aqui, tá, cada hora o povo vai chegando mais, e tá todo mundo de máscara, né, eu só tô sem máscara porque a gente pegou umas bebidas, a tia não foi no banheiro agora, e, ah, esqueci de falar, a Laura foi no camarim, ou eu falei, não sei, mas vou falar de novo, a Laura foi no camarim, saia, tipo, a saia dela, saia não, né, a fala dela, gente, tô boiando, a charge ali, aqui, Enfim, é, ela foi ensaiar a fala dela, e ela vai dançar, eu acho, não sei muito o que ela vai fazer, depois eu vou filmar pra vocês, mas enfim, vou mostrar as bebidas, tipo, tem um bar aqui, aí eles saem servindo aqueles ali, que é tipo, guaraná, água e pá, e aí tem esses dois aqui também, que é Pink Lemonade, é nada com álcool, tá, gente, Pink Lemonade, e Lagoa Azul, segundo o cara, Meu, é muito gostoso, eu gostei, eu gosto bastante de Pink Lemonade, mas eu gostei muito desse, eu achei que não ia gostar, e uma água bem bonita, gente, que água bonita, ela é mó pequenininha, sabe, olha, primeiro que esse copo já é do pequeno, e olha o tamanho da água perto dele, mano, muito fofa, velho. Quer dizer, que eu não sei onde enfiar a cara aqui, que eu estou com vergonha, e sozinho, porque a tia foi cagar, e a Luara tá no camarim, e então eu tô assim, ó, que legal, né, perdido, sozinho. Gente, sabe essa cabinha aqui, que eu filmei pra vocês, que não tava pronto, eu descobri o que é, meu, é muito legal, tipo assim, você sobe num negócio no chão, e aí tem um tripé, uma câmera, assim, aí ela gira em torno de você, gravando um vídeo, que depois fica editado e pá, tipo, aí você vai fazendo as coisas, indo pro lado, assim, e aí eu fiz, né, aí eles editam na hora, tipo, colocam um slow e pá, e te manda. Meu, muito legal, achei bem chique, só isso mesmo, aí eu só sei que o negócio, eu achei que ia dar uma volta em mim, e acabou, aí eu fiquei, eu fiquei dez segundos pensando que eu ia fazer em uma volta, aí beleza, eu pensei, né, o negócio começou, no que ele passou por mim pela oito, pela primeira volta, deu mais trinta voltas, velho, e eu só tinha pensado em um negócio, mas deu dez segundos, quer dizer, o cara falou que é oito segundos, resumo, eu fiquei oito segundos que nem chongo lá, sem saber o que fazer, mas ficou legal o vídeo, mas depois eu faço outro também, sei lá. A terra novinha no grau, sabe o que ela quer, dormir, 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 gente, ela é muito linda, né, não dá, sério, esse vestido é muito legal, eu quero que ela venha andando, pra vocês verem as cordinhas ali, ó, vindo, balançando junto. Vem o Nubru, Jesus, Nubru passou no meu vlog, do nada. Olha a maravilhosa, ela arrasa, ela arrasa, ela brilha mais que todos os leds aqui, ela arrasa, ela é maravilhosa e ela tá linda. Viemos aqui pra Luarinha entrevistar. É, pra eu ser entrevistada, né, amor? É, você ser entrevistada. Ai, eu dei zoom antes, não sei. Meu, a Sabrina Sato tá linda, que legal. Eu vou apresentar com ela, amor. Com ela, amor? Que tudo. Amor, amor, vem cá. Deixa eu falar, depois você faz um favor. O que é? Pergunta pra Sabrina Sato se o Justin é cheiroso. Justin, Justin. Justin, Justin. Justin, Justin. Gente, ela tá sendo entrevistada, que orgulho que eu tenho. Linda. Maravilhosa. Oi. A tia me pegou na flagra com uma linda maravilhosa. Orgulho, meu. Jesus, o rolo que deu. A Luara foi pra palco, sei lá, fazer alguma coisa de dança lá, treinar. Ela foi sem celular, Jesus, Cris Maria. Aí a gente ficou perdido. Não sabia o que fazer, porque ela tava sem celular, sem falar com ela. Aí a tia foi guardar o lugar pra nós lá, só que já tava agotado de gente. E aí eu tô aqui esperando a pessoa, né? Depois de uns 20 minutos ela vem. Porque eu achei uma pessoa pra ir buscar ela. Aí ela vem e fala assim, vou cagar. E foi cagar. E agora tô eu aqui a mais 20 minutos. Ela cagou. Que ódio. Juro, gente. Nunca vi uma pessoa cagar tanto. Acho que ela cagou três vezes só aqui no evento. Juro. Muita gente que brilhou. Ai, minha namorada vai te... E eu vou chamar eles que brilham muito. E eu aprendo demais com eles. Camila Pudim! No Bru! No Han e Silva! A nossa pequena Ló! Camila! Gata maravilhosa! Oi, gente! Boa noite! No Bru! Já dá, Luizinho. Tudo bom? No Bru, você é mais gato pessoal. O que é o maior do Brasil na categoria Eu não nasci, eu estreei, é... Quem, Camila Pudim? A dança! É o prêmio musical, gente. A Ananda ganhou. Parabéns! 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 Olá, olá, olá. Olha, eu já recebi um show, falou pra eu não fazer discurso, pra eu não preparar, tudo isso, tudo bem. Quero agradecer muito, cara, eu comecei minha carreira no Tik Tok, e antes da gente chamar a Tik Tok, eu cantei pela primeira vez. E a comentarista que só entrega a verdade, gente, eu amo essa mulher, sabe por quê? Porque ela canta, ela faz de tudo, até bordar, ela borda. Vem pra cá, Karen Jones! Que da hora, tá gostei. Marriga! Que da hora! Os indicados na categoria Jogas e Jogas são... A Mãe Lucas Freestyle. Jigna Freestyle. Raquel Freestyle. Mano, todos são muito bravos. Daniel Brown. Que da hora, mano! Wanderson Silva. Vamos ver, vamos ver. Quem vai ganhar? E hoje, quem? Prêmio é... Raquel Freestyle! Aê, Raquel! Para que ela tá aqui, mano! Tem uma Raquel Freestyle! Gente, chegamos aqui no hotel, tá? Eu não filmei mais o evento, porque só tô com a música, e na parte da Luara, tô com a música, só porque ela tava dançando. Que que é isso? Olha isso, ela trocou de roupa, pra ela não ficar com o vestido, e ela tá com a minha roupa de jogador, menó! Amor, como que seria você de jogador cara? Faz a passada aí. Nossa! Você era a jogadora mais gata que tu já viu, mano! Que que é isso? Amor, você já pensou em jogar bola? Você ia irritar, sabe? Aquelas jogadoras lá? Que que é isso, papai? Gente, não é que eu tô azul, eu tô com uma cor inexistente. Meu Deus, que que eu falei? Eu invento lá uma música aqui, um... Eu tô com uma cor inexistente de fome aqui. Sério, tá tenso, velho. Tá tenso que a gente não comeu desde o almoço. Tá? Desde o almoço. Meio preocupante? Talvez. Enfim, lá vamos nós Passar naquele Maxão De leves E eu não sei onde tá meu aparelho Que é bem preocupante também Mas é isso, achei meu aparelho Tava na mala E é isso, aí depois vai terminar Terminar não, né Depois eu termino o vlog Tem alguma coisa mais pra gravar Gente, eu não vou Por que você escondeu, amor? Você nunca dá feia se toca Eu, hein Não me irrita Meu vídeo vai monetizar Vai parar de monetizar com essa cantora De fundo aqui Deixa eu falar, tô no Mac Não vou gravar mais nada Porque nós estamos passando mal de fome E é isso, então gente Tchau, entendeu? Tchau E eu tô dando o máximo de rolação possível Nesse fechamento Porque eu não sei se deu 10 minutos Mas tchau Eu faço um show pra você aqui Ai, mas preguiça Porque vai chegar o Mac Eu quero comer logo Então, gente Tchau Pra vocês Estou falando em balaí Tchau 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 Tchau